Hoje, nossa equipe, ontem nós estivemos na cidade de Jaú com o Marco Gesiel e a Rali Migóis. Hoje, os destacados foram Leandro Max e André Cremonês, daquele caso de um homem que foi encontrado morto e o corpo carbonizado numa tubulação perto do Lago do Silvério. Não se sabia quem era ainda no balanço geral, mas a polícia conseguiu descobrir quem é o morto e quem matou. Está preso. Uma briga entre dois usuários de drogas vai terminar com um deles morto e o outro preso. A desavença entre Ednilson Tau, de 47 anos, e Paulo Milani, de 30, começou ainda na madrugada. A polícia foi acionada por causa da fumaça que vinha deste lago. As buscas se concentraram numa tubulação de água, onde o corpo de Ednilson foi desovado e encontrado. O circuito de segurança flagrou o único suspeito andando na região minutos após o crime. A perícia encontrou o chinelo que ele usava e o prendeu a menos de 50 metros do local. Analisamos ali o principal rota de fuga que teria esse indivíduo adotado e vimos que era o escoamento de água que dava ali para o córrego da cidade. Então havia uma área de barro com pegadas recentes, até porque é um local de escoamento de água frequente, então ali aquelas pegadas eram realmente recentes, não teria como estar em outras datas. E ali o indivíduo já foi mais ou menos caracterizado, até pelas imagens de segurança que nós temos na via da avenida, que circunda a região. Então já tínhamos já as vestes, as principais características dele, e provavelmente o indivíduo com os pés sujo de barra e usando um chinelo, que seria o calçamento que ele estaria usando. E em patrulhamento ali na região, que é o local por onde eles ficam, sabedores de que o crime tinha acabado de ocorrer, tivemos a felicidade de encontrar esse indivíduo com as mesmas características, que inclusive tinha as vestes com respingos de material hemático, provavelmente. Segundo a polícia, o suspeito confessou no interrogatório que momentos antes do crime, ele e a vítima haviam ingerido bebidas alcoólicas e drogas. Os dois entraram em luta corporal e durante a discussão, o suspeito pegou um pedaço de madeira e desferiu golpes na cabeça da vítima. Ela fica desacordada e ele, para terminar o que havia começado, ateia fogo no corpo. O próprio autor suspeito dos fatos narrou isso, que houve uma paulada na cabeça inicialmente, a vítima ficou desacordada e, posteriormente, com alguns lençóis, alguns panos que eram encontrados ali, que eles faziam até como objeto para dormirem, foi colocado fogo no corpo dele com um isqueiro que ele usava ali para o uso de substância entorpecente. O Lago do Silvério é usado para práticas de atividades físicas. O trabalho da perícia foi complicado porque o corpo foi encontrado em estado avançado de carbonização dentro dessa tubulação, uma galeria. O suspeito foi deixando alguns rastros no trajeto. O percurso feito pela perícia é esse daqui. E o chinelo que ele usava foi crucial para que a investigação chegasse nele. O trajeto que ele fez subiu as escadarias, mais ali na frente tem um lago pequeno, só que as pisadas foram ficando. E com essas informações, até mesmo o tamanho do chinelo, os policiais encontraram um homem a menos de 50 metros de onde nós estamos, com todas as características. Era justamente o suspeito. Ele foi preso em flagrante. Nas primeiras horas da manhã de ontem, nós recebemos uma notícia através da Polícia Militar que estava preservando o local, que um guarda patrimonial da Prefeitura teria avistado uma fumaça saindo da tubulação de escoamento de água ali do Lago do Silvério. Diante disso, a equipe já se deslocou, a equipe da DIG de Jaú se deslocou até o local dos fatos e nos deparamos com um corpo aí praticamente com 100% carbonizado já. E o que nos chamou a atenção é que o corpo ainda estava com sinais de chama, ou seja, de que o crime teria ocorrido há poucas horas ali, porque ainda soltava fumaça. Então, as diligências foram efetuadas já de imediato, na busca desse autor, que a gente já se tratava aquilo como um homicídio. Então, já foi analisada a cena do crime, alguns objetos de interesse foram arrecadados, a perícia técnica já foi acionada ao local. Então, essas primeiras diligências já foram adotadas. Então, já tínhamos ciência e noção de quem poderia ser de alguns frequentadores ali e um motivo da contenda e da morte, uma briga provavelmente de usuários de crack, porque ali eles usavam aquele local como pernoite, para passar a noite ou até fazer algumas refeições, porque ali foram encontrados vários e inúmeros objetos. O suspeito possui uma extensa ficha criminal por atos contra o patrimônio. A polícia trabalha com a segunda pessoa que teria auxiliado durante a morte de Ednilson. Por enquanto, a prisão preventiva do único suspeito já foi feita e ele deve responder por homicídio qualificado.